A cena que eu citei na minha matéria, olha só a carinha dela, tá super feliz com óculos lilás e rosa E eu acabei de ver que aqui do lado tá escrito princesa Você é uma princesa mesmo, viu Maria? Gostou? Você achou bonita? Vai usar óculos? Vai tirar só 10 na prova? Tá bom